Um dos maiores medos do empreendedor é que alguém lhe roube e copie a sua ideia brilhante. Bem-vindos neste episódio de Business Planet. Vamos ver por que razão é fundamental proteger a propriedade intelectual, mesmo num pequeno negócio. Fomos até à Roménia a conhecer uma pequena empresa que, graças a um dispositivo europeu, conseguiu destacar-se da concorrência ao proteger os seus ativos incorpóreos. A propriedade intelectual é um dos mais importantes ativos incorpóreos. A empresa Syswin Solution trabalha na área da internet das coisas, ou seja, liga objetos à internet, o que permite, por exemplo, que esses objetos recolham e transmitam dados. O registro da patente permite-nos ter exclusividade em relação aos nossos produtos no mercado romeno. Os nossos rendimentos aumentaram. A patente dá aos clientes maiores garantias ao nível da qualidade e do caráter único dos produtos. A empresa romena comercializa um sistema que monitoriza as culturas em tempo real. Para poder vendê-lo noutros países, recorreu à linha de apoio europeia sobre a propriedade intelectual, um serviço gratuito de aconselhamento dos empresários. O serviço de apoio está a ajudar-nos na nossa expansão internacional. Ajuda-nos a conhecer os mercados estrangeiros e, acima de tudo, a estabelecer o valor comercial do nosso produto nesses mercados. Os rendimentos das empresas que protegem a propriedade intelectual são, em média, 30% superiores. No entanto, apenas 9% das pequenas e médias empresas europeias salvaguardam a propriedade intelectual. Por que razão tão poucas PMEs levam a sério a questão da propriedade intelectual? Essencialmente porque as PMEs veem a propriedade intelectual como um custo e não como um investimento. Em relação aos ativos incorpóreos, não entendem que a patente não é a única forma de proteção. Há também os direitos de autor e a proteção da marca. Enquanto embaixador desta linha de apoio, qual é o seu papel? O nosso papel é ajudar as PMEs a perceber o valor da propriedade intelectual e a fazer render os seus direitos de propriedade intelectual. Se precisarem de fazer respeitar os seus direitos, nós podemos ajudá-los. É tudo por hoje em Business Planet. Para mais conselhos sobre a proteção da propriedade intelectual, consulte o nosso site. Obrigado por ter estado connosco. Obrigado. Obrigado.